Portugal podia ter chegado à vantagem do marcador, o protagonista é o mesmo, é mais do mesmo. Redas de Zolaquis, podia ter sido aqui o primeiro. Que bom envolvimento do Carlos Borges, depois o toque do João Marques e Francisco Conceição já a fazer das ruas. E não haveria melhor forma de começar um jogo quando ao minuto 1. Mais atrás Paulo Bernardo para Vasco. Bola de Vasco para a procura do Fábio! Boa! A garra de Zolaquis! Duas bolas já de Fábio Silva. Este cruzamento é perfeito. Confesso que julguei que saísse na direção do Francisco Conceição. Sim, mas o defesa... Ficou a dormir. Ficou. E o defesa que nós tínhamos feito referência. Pela frente tem o Rodrigo. Cruzamento do que pode surgir da Kitsos. Sempre de pé esquerdo do Kitsos. E o remate de Corfalidis. Bola na área, atenção! E Samuel defende! Mas havia fora de jogo. Mais vezes no meio campo, no Basel, do que propriamente a central à esquerda. Bola de Francisco Conceição. Desmarcação do Rodrigo. Que ala esta? O cruzamento é bom? Pode ser! Carlos não chega! Esta ala está como esteve no outro dia. É uma rotação incrível. E pode ser que este Rodrigo dê lateral. Atenção! E pode dar porque já é muito vertical e o João Marques centra-direita. Atenção! A escurzamento do Rafa. Bola para o Fábio. E o corte para canto. Legal! De costa tampou. Aí está o Chico Conceição. Ele que não fez uma pré-temporada aceitável. Vasco. Atenção! Esta bola. Que bem jogado! Que pena! Paulo Bernardo! Nas orelhas da bola! Mas que bem jogado outra vez o flanque direito. Rodrigo. João Marques centra-direita. E Francisco Conceição. A história repete. Está aqui uma sociedade. A história repete-se. Olha, repara. O estesão que foi um jogador que custou muito dinheiro ao Ajax. E que se tiver que jogar também na frente, também o pode fazer. Embora num bloco... Apenas 19 anos. Atenção ao tiro do Cotes. E ahhh! Samuel! Estava lá! E mandou para a bancada. É verdade que vai na direção do Samuel. A bola sai muito, muito forte. Bem batido ali. E tal como está o relevado... Aí o Tomás agora. João Marques. Tomás. Incorporá-se no setor ofensivo. João Marques. Francisco Conceição. Pode chutar. Francisco. Remate por cima. Que pena. Sim, mas fica a iniciativa. Capacidade de progressão. Agitou claramente o jogo. A partir da direita. Destaco aqui também o envolvimento do Tomás Araújo em zonas que não são propriamente para ele. Muito bem, Francisco. Está muito bem porque também não tinha outra referência a quem colocar bola. Sim, mas ali está no limite da área, não é? Está bem. Lá no meio a luta. Porque ele tem muito talento. Lá está ele. Pé esquerdo o Carlos. Ui, 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 ui! Que pena esta bola. Ainda mexe Francisco. Rodrigo. Gol. Rodrigo. Que jogada de Portugal. Rodrigo volta a marcar. É o terceiro gol nesta fase de qualificação. Tudo começa no brilhantismo da bota esquerda do Carlos Borges. E depois, bem, depois é o gênio à solta destes miúdos com um grande pontapé do Rodrigo. É uma bomba. Uma bomba do Rodrigo Gomes numa grande jogada de futebol. A circular. A bola a circular da esquerda até à direita. O Francisco Conceição a puxar o Kitsos para o corredor central. E a abrir uma cratera. Ora, repara aqui no Carlos. Um, dois. Agora, foi feliz ali no ressalto. Mas depois, Tomás Darújo e Francisco Conceição. Aliás, Tomás Darújo, não. O João Marques e o Francisco Conceição fizeram aquilo que se impunham. Que é circular a bola até ao homem que estava solto. É, o Corfali diz ali. Decidiu não entrar com tudo sobre o Carlos Borges. Foi meiguinho. E o número 11 aproveitou muito e bem para brilhar. E depois, o Kitsos está praticamente... Mas a dinâmica está implícita. Está lá. São esta bola. No jogo aéreo. Samuel a sair e Renato fez uma boa cobertura. Francisco. Ainda Francisco. Vasco. Paulo. Como eles tricotam. Fábio. Ainda Fábio. Corte. Não há nada. Mas como jogam bem, sempre à espera. Com esta bola assim, o Francisco. Não. Não. Dá vontade de rir. Aí está o Francisco no remate da bola contra Costes. Bola ao Chico. Demorou o tempo. A bola para o João Marques. Agora sim, João Marques pelo meio. Francisco. O remate de João Marques. Precipitada. O Grigos para dois jogadores portugueses. O Rafael chegou atrasado. Francisco. Ainda Francisco. Lá vai ele. Pé esquerdo. Agarra. Larga e recupera. Desoláquias. Já repetiu este movimento várias vezes. Próprio dos cardinos a jogar a partir da direita. Olha esta recepção. E o que ele faz a seguir. Olha, olha, olha. Um, dois. E aqui entortou por completo com a parte externa do pé. A sair muito bem. Ele que assistiu no golo. Renato. Espaço para Renato. Vai já daqui. Renato. Bola para fora. Ponto a pé de balírio. Um jogo bem mais difícil que os anteriores. Rafael a tirar a bola na zona defensiva. E termina a primeira parte no estádio do Alfonso Henriquez. Um golo de Rodrigo Gomes ao minuto 26. Este homem que está na imagem faz toda a diferença. Eu acho que é a principal revelação do futebol português desta temporada. Jovem. O jovem português na primeira liga. Na liga Betelic. Jogador do Boa. Resiste no passo longo. É bom para o Tiago Moraes. Já passou o Tiago. Vai já daqui para fora. Que bem trabalhado pelo Tiago. A recepção é logo de uma qualidade extra. E depois vem para dentro. É isso que ele faz muito bem no Boa Vista. A um nível competitivo muito exigente. Não há que exigir. Há que reconhecer que ele tem realmente muita qualidade. É por isso que a recepção é um dos gestos técnicos mais importantes no futebol. Deixa a bola à merceira. No primeiro momento, nesta segunda parte, ele tem a recepção. Olha nesta bola. Atenção. Francisco Conceição. O remate. Oi, 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 oi. A Coruja abanou e caiu para fora. Bateu na trave. Na trave. Na parte superior da trave. Francisco podia ter respeitado. É o que o Rui deve estar a morder a língua. A desmarcação do seu colega. Repare. O Francisco muito bem. A recepção é do outro mundo. O João Marques vem a fazer ali a abertura. Mas não há que terminar. Havia tanto espaço para colocar esta bola no João Marques. Uma outra ação menos conseguida. Atenção a esta bola. O cruzamento do quarto do Renato. Mas há mais Grécia nesta segunda parte. Seja pelo recuo de Portugal. Jogar nos metros mais atrás. Bola para Zouglis. Bem jogado. Atenção à cobertura do Tomás Araújo. Bola para fora. É pontapé de Balizar. É aquilo que na Biela ou Rússia entrou. E até fez golo. Atenção a esta bola de Francisco Conceição para o Tiago Moraes. Ainda o Tiago Moraes com o equiparacos pela frente. Já passou. O cruzamento remate. O Fábio não chega. Quando a bola chega às alas. Seja o Tiago Moraes já. Com todo o respeito pelo Carlos Borges. Que esteve ao ouvido no lance do primeiro golo. Mas o Tiago Moraes em 12, 13 minutos. Isto é fantástico. Já conseguiu fazer muito bem o Francisco Conceição. E depois o lado espontâneo do Tiago. Não está tão bem nesta fase. E estamos a ver Kitsos. Atenção a esta bola é a segunda. Coloca nas costas do Renato. Atenção a este ramate. Isto nem no rugby. Pontapé de Baliza. E o Vasco está no relevado. Creio que vai mexer o Rui. E acredito que seja ele a sair. Francisco. Bola para o Francisco. Mateus está no meio. Bola para o Rodrigo. O cruzamento. Agarra. Tzolakis. Francisco. Rodrigo. Atenção a esta bola. Longa para o Tiago. Pode ser o golo. Aí está o Tiago. E para fora. É canto. Podia ter sido aqui o segundo do Portugal. Muito bem o Rodrigo. Mais uma vez. E o movimento do Tiago Tomás é muito bom. Francisco Conceição para bater. Bem trabalhado. Para entrar na área. Atenção ao remate. Canto. Rodrigo lá estava no tiro. Bem trabalhado. Bem estudado. Falamos no início da... Está à vontade o Leonardo. Joga com o Renato. Pontapé para o lado esquerdo. Atenção a esta bola. Pode ser o segundo do Portugal. Tiago Moraes. Cruzamentos. E Conceição por cima. Podia ter sido o segundo. A bola entra tão bem à esquerda. Penso até que o Tiago podia ter executado o cruzamento um pouco mais cedo. A Grécia. Vai jogar à Grécia. Repete este jogo. Bola para o Rodrigo. Francisco. Rodrigo a pedir a bola. O autor do golo. Lá vai o Rodrigo. Ui. Penalti. Foi de letra. Muito bem. O Costes varreu. Varreu completo. E o Rodrigo. Não percebeu a abordagem do defensor grego. Porque não havia necessidade nenhuma disto. Agora. O Tabatinho foi fora da área. As pastilhas de travão falharam aqui. Está a dizer que é fora da área. Uma entrada destas. Foi com tudo. Fora da pequena área. Minuto 74. Em direto 11 do estádio do Afonso Henrique. Apita. Chico. Atira. Gol. 2 a 0 para Portugal. Volta a marcar Francisco Conceição. E pode ter dado aqui uma machadada final no jogo. E tudo o que Zola quis dizer. Enfim. Certamente a informação não chegou ao Francisco Conceição. O penalti é muito, muito bem batido. Fixou. Olhou o guarda-redes. Deixou que o guarda-redes grego caísse para o seu lado esquerdo. E a bola entrou no lado oposto. 2 a 0 para Portugal. Eu diria que tudo mais condizente com o que tem sido o jogo. Um nível exibicional pior que na primeira parte. Seria difícil manter o ritmo. Seria difícil manter a qualidade. Os protagonistas foram os mesmos para a chegada ao segundo golo português. Cá está. Muito bem batido. Quando entra é sempre bem batido. Mas eu creio que mesmo que se o guarda-redes tivesse adivinhado o ângulo. O lado com a ralva como está. Molhada. Não foi fácil. Não. Renato atrás. Isto porque um jogador adversário estava aparecendo nas suas costas. Este é o jogo dos grãos. À procura sempre de uma bola nas costas. Renato. E o golo da Grécia. Fora de jogo. Beneficia. Beneficia da posição irregular o Cosidis. Vamos lá ver se é. É. Não há qualquer. Mateus. Bola bem para Tiago Tomás. Bem jogado. Atenção que Portugal pode ir para o terceiro. Cruzamento. Henrique. Falha o golo. Sobra a bola ainda para o Tiago Moura. Boa bola do Renato. Muito boa. Para o Tiago. Mateus. Mais uma vez superioridade. Cruzamento é bom. Pode ser o golo. Paulo Bernardo. E acertou no boneco. É pontapé de canto. É tão boa a jogada. É tão bem definido o cruzamento. Fiquei com a sensação clara que o... Tiago Mouraes. Pelo meio vão dois. Atenção ao Tiago Mouraes. Ui. Já levou muito tempo o Tiago Mouraes. O cruzamento. Henrique não chega. O corte da costa do Antampolo. Capacidade física para estes sprintos. Tiago Mouraes. Que excelência no recepção. Remata o Tiago. Ui. Perto da baliza. Tem coisas realmente. É promovido constantemente pelo Tiago Mouraes. Toda a gente sabe o que é que ele vai fazer. Sim. Mas ganha sempre vantagem. A recepção é muito boa. É aqui. É meio caminho andado para o sucesso. E está dois para dois na área. Que pena que ele não... É se tem cola. Parte externa do pé funciona.